Aplausos 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 e mentira Aplausos Aplausos É o que te estou a dizer, é o caminho dessa melhor que o que anda. É o que te estou a dizer, é o caminho dessa melhor que o que anda. É o caminho dessa melhor que o que anda. É o que te estou a dizer, é o caminho dessa melhor que o que anda. É o caminho dessa melhor que o que anda. É o caminho dessa melhor que o que anda.